Deus viu a si mesmo em carne Mesmo antes da criação Seu propósito era a redenção Deus sempre viu a si mesmo em carne Mesmo antes da criação O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo Sendo Elohim, pensou em tudo Melquisedeque criou os mundos Mas em Jesus expressou o seu amor por nós Sendo Elohim, pensou em tudo Melquisedeque criou os mundos Mas em Jesus expressou o seu amor por nós Estamos numa jornada que começou na mente de Deus Terminará no corpo glorificado Ele descendo pra que eu possa subir Estamos numa jornada que começou na mente de Deus Terminará no corpo glorificado Ele descendo pra que eu possa subir A noiva era o mistério Escondido em Deus Mesmo antes da criação Para ser expressado em outro corpo Para a redenção A noiva era o mistério A noiva era o mistério Escondido em Deus Mesmo antes da criação A ser expressado em outro corpo Para a redenção Agora a noiva palavra Ao tomar a palavra Revela a si mesma Firmificando as escrituras Que falam sobre nós Agora a noiva palavra Ao tomar a palavra Revela a si mesma Firmificando as escrituras Que falam quem nós somos Estamos numa jornada Que começou na mente de Deus Terminará no corpo glorificado Ele descendo pra que eu possa subir Estamos numa jornada Que começou na mente de Deus Terminará no corpo glorificado Ele descendo pra que eu possa subir A noiva era o mistério Escondido em Deus Mesmo antes da criação Para ser expressado em outro corpo Para a redenção A noiva era o mistério Escondido em Deus Mesmo antes da criação A ser expressado em outro corpo Para a redenção Agora a noiva palavra Agora a noiva palavra Ao tomar a palavra Revela a si mesma Firmificando as escrituras Que falam sobre nós Agora a noiva palavra Ao tomar a palavra Revela a si mesma Significando as escrituras Que falam quem nós somos Estamos numa jornada Que começou na mente de Deus Terminará no corpo glorificado Ele descendo pra que eu possa subir Estamos numa jornada Que começou na mente de Deus Terminará no corpo glorificado Ele descendo pra que eu possa subir Estamos subindo Luz após luz Verdade em verdade Luz após luz Estamos subindo Luz após luz Verdade em verdade Luz após luz Verdade em verdade Verdade em verdade Verdade em verdade Estamos subindo Luz após luz Verdade em verdade Luz após luz Celebramos ao ver Nosso nome Luz após luz Verdade em verdade Verdade em verdade Muito amor E assim mesmo collective